Fala galera, tá começando mais um episódio do podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Mello e hoje nós vamos conhecer os entranhas, como que se chama aqui? Os entraves, os bastidores, as entranhas da Weiser Educação, uma das grandes empresas de educação do Brasil, fundada pelo nosso amigo Flavinho Augusto, o cara que a gente não gosta, eu até queria que ele viesse no podcast, mas a gente prefere a galera que trabalha, Marlon, por isso que ele trabalha, eu gosto assim, cara, dos caras que estão no dia a dia, não esses caras só que ficam fazendo entrevistas, essas coisas aí. Aqui não bateu a agenda, a agenda dele não bateu com a nossa, a gente falou, não, melhor não é pra você não, deixa quieto. Eu sou melhor do que eu. Eu vou mandar o cara melhor que o cara trabalha, mano. Trouxe o cara melhor que eu. A gente vai conhecer bastante curiosidade sobre a gestão da Weiser, principalmente a parte mais de processos, a parte de cultura, algumas estratégias também de gestão de pessoas, de times, de processos, e a gente vai também entender um pouquinho mais a tecnologia por trás da Weiser Online, um serviço que eu acho que não bombou na pandemia, saiu de 10 mil pra 300 mil alunos, mas assim, sei lá, também não sei se tem potencial não isso aí. Além disso, só alguns números aqui pras poucas pessoas que não conhecem, a Weiser. A Weiser é a empresa que é a Holding, que tá a Weiser, que tá a Number One, que tem a Conquer Escola também aqui de Curitiba, que foi comprada ano passado, pela 2020, eu acho, talvez, pela Weiser, e a projeção da Weiser, Educação como um grupo, é em 2022 agora chegar a 500 milhões de faturamento, então só pra dar alguns big numbers aí da Weiser. E nós estamos com o Marlon Oliveira, ele é CTO, diretor de tecnologia da Weiser, e ele, além de ter gerenciado aí essa transformação, talvez possa chamar assim, da Weiser de alguns anos pra cá, pra de fato dominar o online na Escola de Inglês, também tem uma história muito massa aí, e tem muita coisa pra ensinar a gente, e a gente vai entrar em alguns temas bem interessantes. Então, Marlon, seja bem-vindo aí, meu querido. Beleza, obrigado, prazer estar aqui com vocês. Que bom. E também temos o Juninho Conceição e o Guilherme Barbosa, que a meta é eles saírem daqui sabendo usar Mac e sabendo falar inglês e alemão. Não sei se você tem essa possibilidade. Cara, eu vi um negócio na pauta aqui, só se a Letícia tiver colocado errado, nós já vamos, né, no ar, corrigir, 26 anos de casado em 2022. Eu falei, pô, meu cara casou com 13? Tá conservadão, né? Você não vai dar em cima do cara na frente? Não, não, mas eu achei um número interessante. Eu fiquei na hora, falei, pô, mas quando você não tem, Marlon? Parabéns, hein, cara, tá conservadão. Mas tem um detalhe interessante. Gui, dá uma dica de como ficar 26 anos casado aí. Botox, né, que dá pra ver que o cara faz botox. Claro que não, o cara, né, com essa parede. O cara sabe, o cara sabe. Mas um outro ponto legal também que a gente pode bater é a questão que você coloca ali, né, de discípulo de Jesus, né, então isso é bacana, a gente também fala bastante sobre isso aqui e vamos puxar um pouquinho depois disso, queremos saber um pouco melhor. Top. Muito bom. Galera, vamos começar no começo, então, umas coisas que a gente mais gosta de puxar aqui, Marlon, é entender um pouquinho de você como profissional, como gestor e também um pouquinho das tuas, talvez, teus hábitos, tuas rotinas, você como gestor, você como pessoa, cara, quem que é o Marlon quando não tá trabalhando? Vamos conhecer o Marlon. Bom, primeira coisa que eu tô ficcionado, assim, eu tô usando o Apple Watch como meu regra de exercício. Eu assumi, assim, vou assumir, eu tô há 141 dias sem furar nenhum dia exercícios todos os dias. Cara, que legal. Já tá há quanto tempo fazendo isso? Eu tô 141. Assim, eu fiz o ano passado e no final do ano eu parei e falei assim, não, esse ano eu não vou fazer até bater o recorde aqui. Pô, você ganhou do Yuri, então, cara. Eu fiz 41 minutos. Máximo. Somado do ano, 2015. Nadando, correndo, malhando. Parabéns. Então, eu botei isso como uma das práticas, assim, eu já fiz algumas vezes, mas nunca com tanta intensidade e disciplina. Legal. Um triatlo, um diário. É, um triatlo, um diário. Ah, eu tô fazendo isso e, cara, tá sendo bom demais, assim, então, essa é uma das coisas. Dora. E o restante, envolvimento bastante com a igreja também, né, de falar, assim, eu faço parte de uma igreja aqui de Curitiba, Alcance, então, eu tô bastante envolvido com pessoas de certa maneira, né, com a vida delas e no final, assim, a gente vê que mais importante só das nossas atividades pessoais, trabalho, etc, no final a gente tá envolvido com pessoas, né, e essa contribuição pra fazer com que as pessoas possam crescer e se aprimerem, morar, é algo que, pra mim, eu gosto muito de estar envolvido com isso, né. Cara, essa parte da dançada que eu queria, aproveitando, que você trocou no ponto, que é massa, pô, 141 dias fazendo exercício, já sente o reflexo no trabalho em si? Com certeza, tudo, mente, disciplina, o fato de você se determinar, e assim, eu levanto e não penso assim, pô, hoje não, o frio, teve uma semana agora, 2 graus, 0 grau. Se depender da motivação, não vai. Se depender disso, não vai, então, você fazer o que você se determinou, independentemente do que tá à tua volta, eu acho que isso é uma... Cara, como é que você, se já tinha isso, você teve que desenvolver essa, vamos chamar de, sei lá, uma força de vontade, não seria força de vontade, disciplina mesmo, né. Não, 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 não faço parte das 5 da manhã, não. Eu sempre fui, engraçado, eu sempre fui mais noturno, sempre trabalhava, acordava mais tarde, trabalhava até as 3 da manhã, muitas vezes pra algum projeto específico, e fui aprendendo a trocar isso, e ter uma vida muito mais regrada, ter certos limites pra algumas coisas. É muito difícil ser regrado à noite, velho. Eu também sou, é, não tem como, a gente fala, fala, mas é toda noite, é muito imprevisível, né. Sim, mas eu fico muito feliz com essa decisão, sabe, porque a troca no final, você tá mais no controle do que você quer fazer, do que ser levado por aquilo que tá aí em volta, né, então... Mas assim, qual foi o principal desafio que você teve que superar pra desenvolver isso? Foi, tipo, pessoalmente falando, assim, os primeiros dias, a primeira semana ali, tipo, você virou a chave ou você criou uma rotina que é meio a prova de erros, assim? É, eu primeiro, eu acho que foi um conjunto, assim, primeiro, se você começa a dormir mal, dormir sempre tarde, fica sempre mais difícil de desistir, então você começar a pensar que o teu dia seguinte começa no dia anterior, essa talvez é uma das primeiras chaves, assim. E outra que eu botei uma meta de vou fazer todo dia. Eu antes, vou fazer, é bom fazer, exercício é bom, por exemplo, né, só... Se der o fato. E aí, se você, você mesmo se concede certas liberdades, né. E aí, quando você passa, vou fazer todo dia independente que for, e aí, às vezes, cara, de manhã não deu. Eu, 11 horas da noite, eu tava, ano passado, nas comemorações de aniversário de casamento, fui pros Estados Unidos, passei um tempo lá, e aí é outra rotina, né. 11 horas, 11 e meia da noite, depois um dia é longo. O cara não tinha feito ainda, vou correr, onde for, pra poder bater aquela meta e cumprir, então... E qual que é a rotina matinal que se desenvolveu? Tipo assim, quais são os principais hacks que se daria de dica pra conseguir implementar? Primeiro, deixar aquele horário específico separado, né. Então, ter rotina e os mesmos horários facilita. Se você, cada dia, é um horário diferente, você não se programa pra aquilo, isso dificulta. Então, acho que a primeira coisa é deixar o horário de um tempo bom, que aquilo é o mais importante, que não tem outras coisas que vão concorrer com aquela agenda. Eu lembro de uma regrinha, você lembrou de um ponto que acho que foi a tua cunhada que trouxe, inclusive. A Thaís. A Thaís? Da regrinha dela, ela falou que, vem bem ali no que você tá trazendo, ela falou que no domingo, ela já colocava o compromisso dela pessoal, que era importante pra ela. Então, eu tenho, sei lá, apresentação da minha filha na quinta, terça-feira eu tenho um jantar entre amigos, isso era, ela já bloqueava a agenda. Não, eu bloqueei. Você faz exatamente isso? Você faz exatamente, eu deixo na agenda sempre. Não vou fazer, então você prioriza. Você faz na semana ou no dia? Não, eu boto todas as atividades que vão acontecer, no caso como eu faço todo dia, já fica lá e bloqueado. Ah, tá bom, você bloqueia as recorrentes. Mas aparece o novo, você já vai lá e não deixa pra lembrar ou algo do tipo. Exatamente. A agenda é pra tudo, na verdade. Exatamente. O Duro, eu também, eu acho, eu tenho uma disciplina parecida com a agenda, com relação ao que você falou, o problema é que às vezes surgem compromissos e aí que a gente auto-sabota. Ah, sei lá, tem uma reunião do Papo Raiz aqui, na sexta, das 5 às 7 horas da noite. Daí eu tenho exercício lá, esse horário. Mas depois, vou priorizar e agora o que eu faço? Daí eu vou ter que jogar o exercício pra depois, mas depois eu tenho que ficar com a família. Daí você acaba se auto-sabotando. Mas o que eu fiz pra não competir com essas outras coisas que são mais imprevistas, eu boto no primeiro horário. Ah, então. E aí se o teu dia tá começando, se o teu dia tá começando mais cedo com outras coisas não previstas, então vão acordar mais cedo. Top. Cara, e assim, deixa eu te fazer uma pergunta pessoal, assim. Porque você coloca isso abertamente, tipo, discípulo de Jesus no teu Instagram. Qual que é a tua relação com Deus e como que isso afeta teu trabalho? Como é que você traduz isso no teu dia a dia? Tá, legal. Isso é bem interessante porque, na verdade, a minha história pessoal, eu sou filho de pastor e já nasci com... ele não era pastor quando eu nasci, mas ele, desde que eu me entendo por criança ou consciente, ele já era pastor, né? Isso teve uma influência direta sobre minha família, de certa maneira. Mas isso, apesar de ser filho, eu tive uma experiência pessoal, primeiro, né? Então, não é algo que é só porque vim ou contexto ou só algo formal ou externo, mas realmente uma experiência pessoal. E isso fez com que a minha relação, minha visão de Deus é algo muito vivo, muito prático, muito real. Então, eu já experimentei, eu tenho uma relação com Deus e com o que eu creio muito viva. Isso, no final, se traduz muito em pessoas também. Então, a igreja, pra mim, não é um prédio, não é um nome, não é aquela denominação ou algo assim, mas são pessoas que têm a mesma fé, estão na mesma direção, o mesmo propósito, querem ser transformadas pela ação de Deus na vida pessoal. Então, isso, pra mim, e a palavra discípulo, ela quer dizer que é alguém que segue. Alguém que... Boa. No caso, o discípulo de Jesus, assim, pra mim, ele é o modelo. Ele é o modelo pra ser seguido, pra ser imitado, pra ser... Muito legal. Eu tava ouvindo ele falar, assim, eu pensando aqui, porque tem alguns princípios básicos que você vê que as pessoas que chegam em determinado sucesso, elas seguem-se, né? E uma delas é o corpo, mente e espírito, né? Fala-se muito sobre isso, né? Então, corpo, o cara tem uma disciplina diária de exercício, né? A mente, o AIS é a educação, né? Então, você quer mais desenvolvimento diário do que isso, né? E o espírito que você tá falando, assim, eu também acho que isso, o cara... O Guilherme... O cara zerou a prova da vida, pô. Não, tá no processo, tá todo mundo no processo. Deixa o psicólogo saber disso. O Guilherme me ajudou muito, pensando, eu tô querendo fechar isso aí. Não, minha esposa é psicóloga. Ele zerou, né? Ele zerou. Vai que eu vou consulhar da Manaus. Eu tô te falando como influenciam o trabalho, é porque quando eu entendo, tendo essa visão mais ampla, o trabalho é um lugar que a gente tá ali pra, no final, influenciar as pessoas, né? De servir com princípios... Que se aplica, né? Exatamente. Que se aplica, né? Então, pra mim, não é assim, agora estou num momento religioso, agora pra mim é uma vida integral. Tá tudo conectado, né? Exatamente. Você pode compartilhar o que foi uma experiência que você teve? Porque você falou que começou meio que sozinho, assim, se você quiser, obviamente. Você falou que teve uma experiência, o que quer dizer isso? A primeira experiência que eu tive tinha 10 anos de idade. E aí, eu sou gaúcho, na verdade, na minha história, então eu sou gaúcho, fui pro Rio com 11 anos. Quando eu tava no último ano, em Porto Alegre ainda, tinha um evento de crianças da igreja interessante, era um grupo grande. E aí, no final, essas crianças foram orar com outras pessoas. E aí, foram orar assim, vamos orar pra que Deus fale com a gente e tal. E saiu um... E eu ouvi, senti, de falar, assim, com Deus diretamente, sabe? E aí, Deus passou, deixou de ser algo que era só uma experiência dos meus pais, ou algo que as pessoas falavam, e passou a ser algo vivo pra mim. Então, ali foi um marco que... Ficou muito óbvio pra você, né? Ficou muito óbvio, muito claro que Deus tava vivo e eu falava com ele, sabe? E eu ouvia a voz dele. Não era uma loucura da tua cabeça, realmente tinha certeza. Que legal, cara. Isso aí rende bastante, depois nos bastidores, você vai trabalhar um pouquinho nosso garotinho aqui, ele tá começando a entrar nesse mundo, então se ele se empolgar, ele vai ficar o podcast terminando. Ele tá tirando algumas curiosidades aqui. Mas depois tem muitas outras. Ele tá tirando algumas curiosidades. Mas sabe que eu tenho ouvido bastante o podcast do Brunet, Thiago Brunet. Ah, o Primo Henrique tá falando muito disso também, né? É, o Primo, o Flávio Augusto mesmo, cara, tem uns papos muito inteligentes ali com relação à Bíblia, né? O Flávio Augusto fala muito disso, na verdade, né? Ele é muito evangelizador, é a palavra certa, não sei. Ele realmente gosta de falar e faz questão de evangelizar, assim. E ele tem um conhecimento bacana, cara, da Bíblia, assim. Um cara, porque eu vejo que tem muita gente que, né, repete as mesmas frases, mas eu vi os assuntos que eles conversam ali, é um assunto profundo, cara. Cara, eu comecei a ler essa parada, né? Que parada? A Bíblia, mano. Falando, é verdade. Aí hoje, ó, viu, ele quer tirar umas dúvidas hoje. Não, mas eu falei, é difícil, velho. Não é, pra mim, assim, eu não consigo entender aquele negócio. Ele tá lendo provérbios, e daí eu li três capítulos. Três capítulos? Três capítulos. E, cara, é difícil. Eu tento fazer minhas próprias conclusões, mas... Ele tenta racionalizar. Eu sempre acho... Por isso que você tem que falar com outras pessoas também. Já lê, já tem uma revelação diferente. Então, fica tudo melhor. Muito massa, cara. Como é que é a cultura da Wiser, cara? Cada empresa tem uma cara, né? E cada... Tipo assim, vem muito do fundador, mas isso depois de uma empresa que tá com 25 anos, acho que é a Wiser hoje, né? A WiseUp, né? Que tem 25 anos, né? E como é que é a cultura, assim? Hoje, 900 pessoas trabalham. Você falou nos bastidores que uma boa parte tá home office, ou full time, ou totalmente home office. Como que você descreveria a cultura da Wiser, se fosse pra explicar pra alguém que nem sabe o que é a empresa? Bacana. Eu, da minha história, em algumas empresas, né? Eu já tive empresa própria, já trabalhei em algumas mais agressivas, que nem mercado financeiro, e trabalhei bastante na área de saúde, e a Wiser tem uma característica bem interessante da cultura dela. Ela vem, principalmente ali no borde mais próximo do Flávio, de alta direção, eu sou talvez um dos poucos mais novos que tenho seis anos dentro da empresa, são pessoas que estão juntas com o Flávio há mais de 20 anos. e são pessoas que construíram ou participaram muito do começo lá de tudo que foi feito até hoje. Isso faz com que essa relação, que vai muito além de algo profissional, mas de amizade, confiança, de fidelidade, de construção de um projeto, que isso permeia a cultura da Wiser, porque... Isso é raro hoje, hein? Exato. Isso faz um nível de... que eu também já experimentei em outras, muitas vezes a competição... Existem competições saudáveis e existem competições agressivas, onde, cara, o que importa é eu chegar na minha frente, ganhar o meu bônus e você... Essa empresa se há no meio do meu bônus também, certo? Exatamente. E eu já vi situações bem, realmente, onde a ética nessa parte corporativa era comprometida ou era bastante questionável e tinha que se ter sempre um cuidado com quem você está fazendo, com que tipo de coisa. Por mais que exista um interesse corporativo comum, muitas vezes tinha uma agenda pessoal forte. E isso, dentro da Wiser, era algo que, posso dizer assim, de tudo que eu já vivi, não dá para reconhecer isso, não dá para identificar esse tipo de coisa. E eu vejo que é muito porque todos estão com uma visão de construir um projeto, de construir algo junto, de quando é importante colaborar, de quanto é importante a participação de cada um na sua competência, para que isso ande no mesmo sentido. E essa visão colaborativa de cada um tem sua contribuição é algo que permeia muito a companhia. Ô, Arnos, eu fiquei com uma curiosidade aí. Na prática, assim, para a gente ter um exemplo de algo, de uma empresa que não tem isso versus Wiser, assim, teve alguma situação que você fala, putz, isso aqui não tem em outras empresas e aqui acontece. É, isso, vou dar talvez dois exemplos. O Open Bar é, mano, o Open Bar é um ótimo. Vou te dar um exemplo negativo, assim, de uma das empresas que eu trabalhava, existe um bônus semestral. Só que tinha um pequeno detalhe nesse bônus semestral. Ele era proporcional a um ranking. Ou seja, para ganhar 100% daquele bônus, o primeiro ganha 100%, o segundo ganha, sei lá, 90%, 80%, e isso ia decrescendo, só que de forma que esse ranking, ou seja, você podia ir muito bem, mas se a tua posição fosse o décimo, teu ranking, tua bonificação em relação àquilo ia ser pior. Ou seja, não depende de mim só a minha quantidade, depende que eu fique na sua frente e você seja pior que eu. Caraca, além de eu ganhar, você tem que perder. Exatamente. Interessante. Então, parte da cultura é que fosse essa competição agressiva. E aí, na hora que você depende de um entregável meu, que o seu, que passe por você, não vai sair. Auto-sabotagem. Auto-sabotagem. Não vai sair e não sair. E eu era demorado. Na prática, não saía. Tudo que fazia, eu burocratizar para que aquele ou outra equipe não entregasse. Você conseguia ver no ranking assim, se eu entregar isso aqui, aquele cara, a gente vai passar para o quinto ali. Não, não, não. Não, não era um ranking online, porque eu estou falando de alguns anos atrás. Mas era algo assim, das entregas dos projetos, dos comprometimentos das metas. Então, quando tinha um projeto para ser entregue, uma data, e você não se planejou suficientemente e deixou que aquela, o último passo dependesse de uma outra equipe. O cara pode segurar. Ele ia segurar. Caraca, faz sentido para que estava. Isso é uma das coisas. E aí, você vê uma cultura diferente. Cara, quando a gente tem um problema, a gente, hoje em dia, a gente não está muito preocupado no final, quem foi que errou, onde foi, porque isso era uma preocupação de uma outra cultura. Porque eu quero deixar muito claro que o outro errou, por isso ele não fez. E quando você não tem essa cultura, vamos dizer assim, onde eu preciso, para eu ser o melhor, você precisa ser o pior, você consegue, cara, a gente, quando acontece um problema, eu não estou para descobrir a causa para culpar alguém, mas para que o processo melhore, como é que a gente faz para não repetir isso, como é que a gente faz para olhar onde o processo falhou. Às vezes, até pode ter sido causado por uma pessoa, mas ela não é a única responsável. Mas para isso, tem que ter processos e incentivos corretos, né? Sim, sim, mas eu estou querendo reforçar a questão da cultura, ou seja, no final, essa cultura do protagonismo, onde nós somos responsáveis por tudo, em final das contas, e onde que eu posso fazer, se alguém na minha equipe falhou gravemente, minha questão é assim, você está fora, como eu deixei que essa pessoa errasse tanto? Onde eu falhei para que ela não tivesse a capacidade disso, onde ela não entendeu o processo, onde eu deixei... Assume sempre para você, né? Exatamente. O problema é sempre quem está em cima, né? Tipo assim... É, quem está envolvido, então você... Você não consegue aprender se você assumir, né? Exatamente. Se você não se preocupa, você não aprende nada. E isso não é uma pessoa. Isso a gente vê espalhado pela alta gestão, pelas pessoas que estão à frente, e isso vai permeando as pessoas, ou seja, deixar de ser tão vitimista, ah, isso, aquilo, aquilo, outro, mas assumir, cara, eu tenho responsabilidade sobre esse assunto, e eu preciso melhorar minha comunicação, minha forma de treinamento, minha forma de gerir o projeto, para que este problema não aconteça de novo. Cara, mas como é que desenvolve isso? Porque eu quero dizer, você entende que isso é algo que é inerente à criação da empresa, ou é algo que você acha que, se uma pessoa que está escutando esse podcast, quiser mudar isso na empresa que ele é dono ou que trabalha hoje, como é que faz isso? Para mim, começa de cima para baixo, não tenho dúvida, se a alta gestão não vive isso, não vai viver o resto, ponto, primeiro. Tem que dar o exemplo para que isso aconteça, né? Tem que dar o exemplo, porque se você não vê isso em cima, de alguma forma, ou alguém, não, cara, vou fazer o meu projeto, deixa o outro cara estourar, isso não, uma vez que você faz isso, você queimou as tuas palavras, o que você está falando e o que seu exemplo não segue, não adianta. Cara, e agora sim, a gente viu o Flávio Augusto vendendo a WhatsApp em 2013, 14, de água, tem aqui em 2013, e voltando em 2018, 19? Não, ele voltou final de 15 e 16 ele já tinha subido. Ah, foi 16 já? Aham. Isso quebrou a cultura da empresa de alguma forma? Essa foi bem interessante, eu não estava nesse tempo, mas eu cheguei em 2016, exatamente após a compra, e aí tinha as pessoas que eram desse período, que é quase como se fosse uma lacuna do buraco negro do que aconteceu. Daqui das trevas. Exatamente, e quantas pessoas foram, talvez até feridas, machucando esses períodos. E um pouco da casualidade no mercado, assim, a empresa acabou não sendo acompanhada ou gerida da mesma forma, isso foi se perdendo, as pessoas que acabaram estando na empresa, muitas delas não suportaram e saíram, e as que sobreviveram, foi um alívio a volta para a recompra, e até porque a empresa estava realmente num processo bem complicado de sobrevivência. É porque você fala assim, que muitas pessoas ali estão há 20 anos com o Flávio, mas na verdade elas saíram e voltaram? Saíram juntos. Saíram quando ele vendeu e voltaram quando ele comprou de novo. Caraca. Sim. Então, ali é caminhando, e nesse período, em uma das empresas, por exemplo, que foram criadas, foi o meusucesso.com, que faz parte do modelo, uma das empresas do grupo também, e foi onde começou a primeira, talvez, produto digital, já no mundo de editex, então foi a que abriu a porta para o processo todo que veio pela frente. Fiquei aqui imaginando o Flávio voltando, depois de quatro anos, que bom que vocês sobreviveram virem aqui resgatar vocês. Não, deixa eu falar que era um pouco desse vídeo. Não, Leandro, chutando a porta, assim, uma capa, né, do super-homem. E ele tem um discurso, cara, ele é muito bom, né, é um cara muito inteligente, raciocínio rápido, e ele fala muito bem, né. Então, cara, deve ser uma experiência incrível, assim, no dia a dia, assim, né, você acompanhar a reunião, raciocínio desse cara, assim, ele tá lá na frente, né. E aí, quando ele tem, como você falou, bons líderes, assim, na cúpula, né, em volta dele, por mais de 20 anos, cara, aí o cara nada de braçada mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, Marlon, conectando essa questão da cultura, eu fiquei com uma curiosidade, ele, né, falou dessa questão do colaborativismo, que rola bastante e tal, e você como sitiou, pô, tem, né, vou abrir um parênteses aqui, aquele problemaço aí hoje de desenvolvedor, né, que, cara, falta bastante, eu não sei se lá falta bastante, enfim. Os caras querem fazer isso. Eu nunca ouvi falar disso, tá faltando, eu nunca ouvi falar disso. E o cara, o que eu queria te perguntar, como é que é essa relação do mercado, tipo, assim, mão de obra, que tá o tempo todo, porra, dessa briga, né, tem um monte de mensagem de bastidor, assim, né, ah, o cara trabalha pra três empresas, eu participo de um grupo que tem um monte de devs, assim, né, de CEOs de empresas, de SaaS, o cara tem três trabalhos, ou o cara foi contratado por uma empresa americana que tá pagando 10, 15 mil dólares e tal. Como é que é essa relação versus cultura, né, quanto a cultura ajuda a manter os caras na prática, assim, que você percebe? Eu acho que, pra mim, esse é um dos, assim, dos grandes pontos pra retenção e, na verdade, a escassez que hoje está se vivendo na área de tecnologia, é um dos pontos que eu acredito pra que as pessoas possam estar na empresa, porque, hoje em dia, antigamente a gente competia com o mercado Curitiba, Paraná, com o começo da pandemia a gente começou a competir em Brasil, que daí já tinham pessoas que trabalham remotamente no Brasil inteiro, e nos últimos meses a gente já tem observado que a competição já não é mais aqui, você tá competindo com a empresa de fora, pagando em dólar, que aí a competição já não se compensa. É desleal, mano, é desleal. É desleal, e já não se compensa. Vamos botar um servidor internacional e não deixar a galera trabalhar pra fora, mano. Exatamente, então, e nesse modelo, a gente mesmo já entende que não dá pra fazer leilão, assim, não é nem saudável nem pras pessoas, nem pra empresa, então... Não dá pra entrar nessa discussão. Não é, não dá pra entrar, então, na verdade, o que a gente procura fortalecer é a construção de um projeto, de uma cultura em conjunto, onde as pessoas têm autonomia pra criar junto um produto melhor pras pessoas, onde a gente tá colaborando e tem espaço pra que isso aconteça, e não é mais só mais um dev que coda pra mim hoje aí, hoje você entrega esse trabalho e tá tudo bem e fica, olha só, vai pra frente num projeto onde você tem menos liberdade, né? Então, uma das coisas que a gente tem fortalecido é que a cultura, quando a pessoa entende e vê que tá construindo algo maior, ela participa disso, né? Então, a gente fala muito que nós somos uma empresa onde são pessoas que sabem muito das fragilidades e do espaço que tem de oportunidades e são construtores desse novo caminho. Cara, eu tenho uma dúvida, assim, uma pergunta com relação a isso, assim, porque esse crescimento, né, que vocês tiveram há pouco tempo, assim, ele gera uma série de dores, assim, né? Qualquer empresa que esteja crescendo nesse nível, a gente vê não só essa questão, né, de desenvolvedores, mas no geral, assim, até você, né, como gestor, assim, tem que se profissionalizar e o time, assim, que você trabalha, assim, eles têm esse mesmo pensamento que tem que ter uma evolução constante? É, eu, assim, o meu time ali é grande parte de engenheiros ou ligados a produto, construção, muito envolvidos com tecnologia, né? A área de tecnologia já tem um pouco isso, na verdade, isso é parte da nossa cultura para retenção, inclusive, ou seja, alguém, é um espaço para você poder crescer, porque as pessoas que estão ligadas a tecnologia não querem estar trabalhando com tecnologia de 10, 20 anos atrás, eles se dizem, pô, eu vou trabalhar com isso, eu estou, eu mesmo estou me desconectando do que o mercado está consumindo. Então, já existe um pouco dessa, dessa sede por novidade, por inovação, para ver o que está acontecendo e poder aplicar isso. A gente até ouviu recentemente aqui um evento que a gente faz aqui mensalmente, e aí uma das coisas que chamou muito a atenção, assim, foi que eles, cara, botam para dentro o cliente e depois a gente corrige e aí vai trazendo o cliente para dentro. É mais ou menos por aí, assim, nessa questão de se desenvolver e de estar adaptando, porque modelos antigos de empresas, assim, não, cara, a hora que não estiver perfeito a gente não lança, assim, né? E hoje em dia, não, cara, vai lançando e vai corrigindo no meio do caminho. Só que nesse meio tempo tem muita frustração, enfim, do cliente, do consumidor, que vai lá e a ferramenta não está 100% pronta. Como é que vocês lidam com isso? Tá, e para mim isso é um outro aspecto, né? O primeiro aspecto, a gente estava falando das pessoas de crescimento pessoal, né? Nesse aspecto de produto e olhando o produto, como o produto está pronto ou não, tem uma abordagem bem importante nesse sentido que a gente entende e a pandemia foi um ótimo exemplo disso, assim que começou a pandemia, a gente, vou te dar um exemplo, a gente lançou uma plataforma de vendedores, né? A gente viu que tinha desemprego altíssimo, o número de pessoas precisando ter alguma oportunidade, os trabalhos convencionais fechados, então o que eu faço agora? Então a gente sentiu a necessidade de abrir, fortalecer, não já existia esse canal, mas se fortaleceu um canal de vendas ativo para os produtos digitais. E quando está nessa hora, cara, pandemia em março, cara, você não dá para esperar seis meses para fazer um produto para a gente pensar e começar a abordar o mercado, a gente fica no, abordar o mercado é na hora. É hoje. E aí o que a gente fez? Cara, em semanas a gente lançou um produto, era o melhor produto? Não, mas ele começava, ele tinha uma área de treinamento, ele já tinha coisas para serem feitos, ou seja, a conexão do seu timing, do que o mercado precisa, é o que a gente chama do MVP, o MVP tem que ter o mínimo para o produto ser viável e atender a uma necessidade de mercado importante. Então isso, essa percepção do timing, do que o momento e qual é esse mínimo, é que faz a diferença entre produtos que são incompletos e produtos que atendem aquela necessidade e ele evolui com o tempo. Você entende que esse timing foi essencial, por exemplo, para a adoção do WhatsApp Online? Essencial. Até antes de entrar no WhatsApp Online, que eu dei uma porrada de perguntas, por exemplo. Eu ia falar que você tem um gancho, inclusive, com a questão do co-obit e outras práticas que a gente pode pegar. Cara, eu queria entender uma coisa que eu estava falando para pegar o gancho e não esquecer. Você estava falando ali mais da gestão do time e como é que é a cultura da empresa e tudo mais. Vocês, desde que foram para a pandemia, vocês não voltaram para o presencial mais. Eu queria que você explicasse como é que está a estrutura da empresa hoje e quais são as principais rotinas e aprendizados que vocês aplicaram na gestão desses times remotos? Isso é interessante do time remoto é que, imagina, você está a empresa toda funcionando ali no pré-hazinho, todo mundo com seus horários. Tomando um cafezinho junto. Tomando um café junto. No final do dia vamos embora. Cada um está com a sua vida ali, né? E, de repente, você... Tudo fecha. Vai todo mundo para casa. Primeira atenção. Cara, como a gente vai funcionar? Será que isso vai dar certo? E a gente, não só tecnologia, mas todas as áreas em si, né? O call center, cara. Como é que a gente vai fazer a infra... Caraca, no call center. Teve um call center gigante com telefone distribuída com as pessoas em casa. A produtora, a gente tem uma produtora de vídeo dentro da companhia. Como é que fecha os equipamentos, cara? Tudo fechado com equipamentos difíceis, rede, tudo com uma infraestrutura própria para aquilo e trabalhando remoto. Então, foi um momento de apreensão. Mas, felizmente, cara, muitas coisas, por exemplo, da área de tecnologia, que já tinha uma certa cultura de trabalhar home office, foi super tranquilo. Então, a gente começou a estabelecer canais de comunicação e os rituais específicos. Então, a gente tinha planejamento semanais, tinha as dailies dos grupos menores, tinha uma série de processos e equipes para que o que nós fazíamos internamente pudesse ser minimamente reproduzido. E o interessante disso é que, passado esse primeiro desafio de infraestrutura, de comunicação, a gente pôde observar uma produtividade gigantesca do time. Porque muitas das coisas que se perdia tempo, e é engraçado que algumas reuniões agora a gente fez recentemente presencial, assim, nossa, parece que a gente tá andando em meio X, né? Por que o pessoal veio de cavalo aqui, prendeu o cavalo? É, vai, você fala assim, nossa, tem uma reunião aqui, nossa, agora uma hora de reunião, né? Agora as reuniões são 15 minutos. O que eu faço com esse tempo? Exatamente. Cara, é bom. É interessante. Então, essa curva virada, o grau de eficiência foi altíssimo. Bem legal. Teve um esforço maior de trabalho, de horas, é saber separar, né? Assim, agora vou parar pra esse desafio de tô em casa trabalhando, tô em casa com a minha família. Então, existe desafio natural que todo mundo, isso não foi exclusivo da Weiser, passou, São até questões de separação. Mas, em termos de produtividade, eficiências, superadas essas questões iniciais, é impressionante o nível de produtividade. E quais são as notícias que mais deram certo, assim, que você mantém até hoje? Porque o time continuou, você falou nos investidores que não pretendem voltar. Sim. O que você, tipo, é reunião diária, reunião semanal, reunião de alinhamento, ou é as ferramentas que vocês usam, tipo, de a dia? Legal. Eu posso falar bastante disso, principalmente na área de tecnologia que eu tô mais envolvido, Muito do que a gente usou tá em cima das metodologias ágeis, né? Ou seja, de fazer planejamentos de semanais ou de uma sprint, que a gente chama, né? De uma, duas semanas, o que vai ser feito naquele trabalho, e depois você faz uma entrega específica do trabalho da sprint anterior, e dentro disso com grupos menores. Então, são os grupos que a gente chama de squads, onde cada squad tem uma missão. Então, essa squad cuida da WhatsApp Online, essa squad cuida da plataforma só do processo de venda do checkout, então é um produto nosso. Outro toma conta do CRM. Então, essas missões, cada uma delas muito claras, fazer com que aquele grupo menor tivesse uma conexão maior, e uma rotina em cima, com dailies ali, que os freebooks ágeis falam de o que que você fez ontem, o que que você vai fazer hoje, quais teus impedimentos, como é que a gente libera isso, pra poder... Uma vez por dia ou começo do dia? Uma vez por dia, começo do dia, e aí todos os times, todo mundo conectado fazendo isso. Todos os squads individualmente fazem essa conversa. Os squads, cada um é squad fazendo isso. E aí, os outros alinhamentos do resto da agenda, aí são as lideranças, é garantir que as squads, os entregáveis entre elas, estivessem alinhados também com o objetivo comum. E mensalmente, isso a gente fez durante um bom tempo, uma reunião geral da empresa como um todo, dando a visão de resultados, como andou, o que que foi atingido. Então, e nesses períodos todos, era uma reunião de comemoração, porque a gente estava sonhando, assim, era um negócio incrível. E é incrível, assim, porque a grande maioria passando muitas dificuldades e a gente ir voando, crescendo, batendo o método. Então, assim, tem que dar parabéns. Ô Marlon, quando você falava, até lembrei, eu tinha uma curiosidade enorme, cara, quando eu entender como é que o Facebook, acho que tem 150 mil funcionários, a Amazon tem 500 mil. Falei, cara, esses caras são malucos, é muito funcionário, né, cara? Como é que eles se organizam? Aí eu fui pesquisar, é bem nessa linha mesmo. São squads menores, às vezes tem um squad, sei lá, de cinco pessoas que cuidam do botão curtir, só isso aqui. Mas é mais alguma coisa, o comentário do ladinho? Não, só o curtir. O comentário é um outro squad. Caramba, é squad que não acaba mais. E aí, formando aquelas árvores, você sabe, aquelas composições. Não, e aí das squads você tem o conjunto de squads que estão dentro do mesmo contexto e viram tribos. É, não, é uma loucura, cara. É muito legal isso aí. Aí, as squads, por exemplo, tem um assunto, por exemplo, a gente divide, tem outras, tá? Mas eu vou simplificar um pouco. É uma tribo de produto, que estão ligados aos produtos digitais, então tem lá Meu Sucesso, o WhatsApp Online, o WhatsApp Live, os produtos que são construídos. Estes produtos têm cada uma squad. Essas squads é uma squad de produtos, uma tribo de produtos. Entendi. Mas eu tenho outra tribo, por exemplo, que cuida da infraestrutura, dos servidores, da comunicação, do CRM ou serviço de gestão, de um gateway de pagamento. Ou seja, essa squad é como se fosse a escola física, virtual de todos os produtos rodando. Bem legal. E essa plataforma, o cliente da plataforma são os produtos. Muito massa. Então, os clientes da plataforma são os produtos. Ah, entendi. Que loucura. Cara, eu fiquei com uma curiosidade aqui, falando em processo ali, porque a gente sempre, quando vai fazer a pauta, olha o perfil do convidado e tem no teu LinkedIn, inclusive, que conecta com isso, a tua expertise em COBIT. Depois tem um pouquinho lá em PMBOOK também, de projetos, e você está falando já um pouco sobre isso. Cara, dá uma pincelada para a gente, por exemplo, sobre essa questão do COBIT, que a gente falou nos bastidores até, né? O que é COBIT? Sobre o que é o COBIT, que tem muita gente procurando, o quanto é aplicável hoje. E até eu queria te lançar uma pergunta. Quando é que você se tornou especialista nisso que você tem aqui no background, que a gente investigou aqui, stalkeou. Na verdade, a Letícia é a maior stalkeadora. Letícia não é nunca. Você trabalhou na Red Door, você trabalhou nos grupos legais, vende lá essas expertise? A empresa fala, pô, todo mundo tem que aprender COBIT agora, hein? Como é que é isso, cara? Onde que você estava sexta-feira, às onze e meia da noite? Eu não sei, mas a Letícia sabe, cara. A Letícia sabe, cara. A Letícia nunca erra. A gente brinca que a única vez que a Letícia errou foi quando ela achou que estava errada, né, Guilherme? Ela nunca erra. Muito bem. Bom, o COBIT é um, na verdade, é um framework de governança, né? Esse aqui é, talvez, o maior resumo dele. E o que o COBIT, ele traz de muito valor? Ele pega processos que são muito comuns em qualquer empresa que está se organizando e ele traz melhores práticas. Então, ele fala assim, você quer fazer uma gestão de projetos? Então, deixa de dar alguns processos. Primeiro, você está cuidando do escopo? Você está cuidando de quanto custa o projeto? E começa a te dar uma série de processos para que alguém que quer ter uma qualidade de gestão possa seguir e ele vai preenchendo quase que como se fosse checklist. Eu estou fazendo isso. Como fazer? De que forma? Como se executa isso? E aí, ele cobre. Ele começou muitos dos processos, até a gente está falando de agilidade. O Scrum, por exemplo, hoje é um dos processos que se fala em várias áreas, mas começou em tecnologia. E aí, você vê pessoas fazendo agilidade, Scrum, etc., que não tem nada a ver. Você vai fazer um livro, você usa Scrum. Isso é. Então, o COBIT, ele também surgiu desse contexto de tecnologia com auditoria e ele foi solidificando e documentando o que eram melhores práticas e coisas que davam certo. Então, empresas como a Redditor, por exemplo, onde ela já, na Redditor, na época que ele estava lá, tinha 30 mil funcionários, só na área de tecnologia tinha 300 pessoas. Só para quem não sabe, o que é a Redditor? Redditor é a maior rede privada de hospitais. Ela, hoje, acho que está perto de 50, ela abriu a bolsa recentemente. A maior compradora de hospitais. O Climban agora é deles também, não faz muito tempo. Eu nem acompanhei as últimas aquisições dela, mas ela sempre investiu muito na área de hospitais mesmo. Um abraço, pessoal da Redditor, está horrível, pessoal da Climban. Meu Deus, volta. Ela começou no Rio de Janeiro, adquiriu uma rede grande em São Paulo, que é a Rede São Luís, e hoje é a Redditor São Luís, inclusive o nome. Caramba. E é uma empresa sensacional também. E dentro dos processos que ela existia, uma boa parte que a gente fazia, qual o nível de maturidade na área de tecnologia? A gente usava o COBIT para fazer essa medição. Porque a gente acompanhava. Vamos olhar os nossos processos, vamos comparar com o COBIT, e a gente vai ver quão maduro esses processos estão comparando com o COBIT. O COBIT é complementar, então, aos outros processos? Ele é como se fosse um gabarito. Vai, uma prova real. É, um gabarito. E você pode seguir... Ficou bem claro agora. Faz sentido pra caramba. Exatamente. E aí tem vários conceitos interessantes que ele separa gestão de governança. Por exemplo, gestão, a gente está falando do dia a dia ali, de gerir orçamento, gerir projetos. Então, ele normatiza isso. E nas versões novas do COBIT, ele separa. Existe um nível de visão sobre tecnologia que vai além da gestão diária do teu projeto, do dia a dia. Mas você quer dar os benefícios da tecnologia que se espera para o board ou para o conselho estão sendo alcançados? O valor que a empresa quer gerar, ela está sendo emitida. Parece que ele vai bem na profundidade. Mas entende que isso entrega valor para empresas pequenas também, no sentido assim de... Deveria estar olhando para isso? Até você comentou que talvez essa metodologia, você está já mudando um pouquinho dela. O que você hoje olharia e falaria? Eu irei por aqui, assim. É, como é que eu vejo, assim... Comit 4.0, talvez? Como é que eu vejo o COBIT? O COBIT quântico? É, quântico. COBIT 2022. Eu acho que eu estou na versão 5 do COBIT, sabe? Nossa, que... Você está já no cabelo. Cara, as últimas coisas que eu vi eram 4.0. Eu não sei quem que em algum momento fala assim, não, agora é 5.0. Será que o Mr. COBIT... Tem o ISACA, que é uma associação que hoje mantém o COBIT. E ela pega as melhores práticas das companhias e faz isso. E aí, como é que eu vejo você respondendo o meu olho ali? O COBIT, para mim, ele é muito bom, só que ele realmente exige um esforço considerável para ser aplicado no dia a dia. Porque ele vem com uma série de normas, documentos ou práticas que vão fazer com que aquela qualidade seja a melhor prática, mas também ela tira um pouco da agilidade... Lembrou o ISO, sim. Exatamente. É bem nessa linha. O ISO está 9.000 e quanto agora? Cara, 9.000 e 22. Não, eu tinha que falar que alguns itens do COBIT têm uma relação direta com o ISO. Por exemplo, segurança e coisas assim. Então, para empresas pequenas, eu não começaria com o COBIT, por exemplo. Eu iria muito mais para o processo de conhecer a agilidade, conhecer métodos ágeis e Scrum e outras ferramentas e processos mais simples que trazem valor rápido para uma empresa que quer sobreviver, que ela quer conquistar uma margem melhor. Então, essas práticas ágeis para uma área de tecnologia, uma visão de como entrego mais valor ou foco no que tem mais valor em vez de perder tempo e energia com detalhes que não vão fazer a empresa girar melhor, por exemplo. Eu tenho até uma pergunta, mas não sei se de repente não é até uma reflexão, Marlon. Eu vejo que tecnologia é fundamental para uma empresa hoje de grande porte. Os caras estão inovando. Empresas pequenas, tem um restaurante e preciso colocar a tecnologia no meu restaurante. Para onde eu começo? Para onde eu busco alguma coisa que vai trazer mais cliente ou que eu posso fazer um CRM de ligar para o meu cliente, sei lá, para mostrar o cardápio que vai ter no dia, enfim. Qual que é o caminho que um pequeno empreendedor, uma pequena empresa pode seguir para trazer tecnologia para o negócio? Eu sou meio suspeito para falar, mas para mim, principalmente, no nosso caso aqui, talvez a gente divida bastante em algum momento, pós-pandemia, pré-pandemia, porque as empresas tiveram que se digitalizaram muito rápido e, assim, como eu, assim, e tem interessante que um dos estudos de casa que a gente fez no meu sucesso foi exatamente, e agora, né, contingência. E uma das frases do Caíto Maia, que é um dos que fez o estúdio de casa, fala assim, cara, eu estava lá com as nossas franquias, a loja, tudo fechado e agora? Os clientes sumiram? Não, eles não sumiram, eles estão em casa. Como é que eu chego neles? Então, assim, no final é muito isso, e a tecnologia foi muito dessa ponte. Ou seja, ela conectava essas pessoas para trazer e chegar até elas, né? Então, a mensagem que você queria dar à tua conexão e ao teu produto e serviço, inevitavelmente tinha que passar para a tecnologia para chegar nas pessoas. Acabem economista americano que ele fala assim, ninguém queima dinheiro, velho, nunca vi ninguém queimando dinheiro, você não está na roda que está passando dinheiro, você está na roda errada, mudando de roda. Eu fiquei com uma curiosidade ainda, assim, ó. Você mostrou umas startups novas ainda muito pedaços. É, mas mesmo assim, mesmo assim, estão deixando de queimar, né? Cara, você tem um background de processos, formas de trabalhar completamente diferentes, assim, né? Você já aprendeu, basicamente, acho que talvez dê para você fazer o glossário. Falei, não, está aqui o glossário, esse processo todo eu sei, em algum momento eu trabalhei com eles. E a gente, às vezes que não teve toda essa bagagem de grandes empresas como você trabalhou, a gente sempre fica com aquela, assim, não sei se falo pelos meus... Os meus... Não, é mais que você mesmo. Faz assim, ó, de maneira objetiva, o que acontece? Ali isso é bem claro. Parece que a gente pega um processo e fala, ah, não, agora, cara, vai mudar o jogo. Não, era isso que estava faltando. Então a pergunta, de maneira simples, seria assim, cara, quanto o processo, de fato, faz diferença, sabe? No dia a dia, ou quanto, cara, a cultura passa por cima do processo, você deu um bom treinamento, esquece, não precisa ter um processo. Porque a gente se apega ao processo, entendeu? Então eu vou te falar que mais do que o processo, o mais importante é a mentalidade e os princípios. E isso, e de novo reforçando em relação à agilidade, é um dos princípios de agilidade. Ou seja, vou dar um exemplo. Mais do que documentação, mais importante é um software rodando, exemplo. Eu vou querer documentar tudo, mas se aquilo não roda, qual é o valor? Pois é. Outra coisa sobre o processo, mais importante que os processos são as pessoas. Se a pessoa precisa entender o que é o valor, onde ela está entregando e onde ela está inserida e qual é a parte dela, é mais importante do que eu ter o processo com ela extremamente rígido e documentado, etc. Então, de certa maneira, as metodologias, o que for, é muito mais de você entender o objetivo comum, ter alinhamento nisso, esses princípios, como eu vou conseguir alinhamento? Isso a gente vai mudando e vai se ajustando muito mais. Então a gente está falando, por exemplo, de tribos, squads, e ia te falar, a gente vive isso todo dia. Acabei de refazer minhas tribos nessa semana passada, que a gente está sentindo que tinha algum assunto que era bem relevante, que não tinha um dono. E aí, não, mas vou manter esse processo porque a nossa metodologia é produto-plataforma, não pode ter outra tribo. Não, a gente pegou a tribo de produto, agora é outra tribo, é de outro jeito. Uma tribo informal já é meio que existia. Essa pessoa que estava aqui pode fazer esse papel, a gente reajusta e faz com que os principais assuntos possam ser abordados, que tem um dono que sabe qual é a missão dele, para que ele está trabalhando, dando uma missão para o time e um direcionamento, alinhamento comum e sabe o que é valor. E como é que você define o dono? Porque você está com um projeto, eu vi uma vez um cara falando, eu gosto dessa loja, eu falo, pô, as melhores oportunidades, os melhores projetos ali tem que ser para as melhores pessoas. Então o cara pegava, às vezes, uma área que está organizada, daí você fala assim, não, não, se eu tirar a pessoa daquela área e botar nessa agora, pô, eu vou ferrar aquela ali. Como é que você define isso quando você vai formar uma tribula de relacionamento? Só que isso aqui é interessante, só para deixar claro, você falou um negócio que você coloca as tuas melhores pessoas nas tuas melhores oportunidades. Mas quando você faz isso, é o outro lado que eu pensava também antes de aprender isso. Normalmente a gente coloca as melhores pessoas aonde? Nos maiores problemas. Você fala assim, cara, eu tenho um problemão, vou mandar meu melhor engenheiro para resolver aquilo. Só que essa lógica é meio que o contrário. Não, se eu tenho uma puta oportunidade e tenho um problemaço, essa lógica diz assim, foca na oportunidade, não tanto no problema. Sim. E o que a gente faz, o desafio, e aí entra o desafio nessa questão de dono e como endereçar que pessoa colocar em que lugar, na verdade passa por um ponto que, para a gente isso é constante, formação de liderança. Então, se eu tenho uma pessoa muito boa, em vez de deixá-la só resolver o problema toda vez, é assim, você está indo para essa missão, quem já é o teu segundo que vai assumir em outro lugar e vai poder tocar isso daqui para frente. Tem que ter sempre ali alguém preparando, se preparando. Exatamente. Então, a nossa preparação de POs, que a gente chama que são os Product Owners, que vai tocar aquele assunto, é uma constante formação. E quanto tempo leva para formar lá, mano? Então, para a gente, está vivendo em cinco anos, óbvio, para não estar pronto, mas assim, a gente vai dando responsabilidade de acordo com o nível de entrega da pessoa. Então, a gente é muito orientado ao resultado nesse sentido. Se a pessoa começa a entregar, mostrar que tem competência e ela entende o valor do que está entregando e a gente pode receber esse valor, a gente vai dando mais espaço. Tem um caso mais rápido assim que aconteceu, só para ilustrar, você fala assim, cara, pegar um cara aqui, o cara se tornou líder em um ano e meio, dois. Mas eu tenho mais de um, mais de um. Eu tenho dois que são os dois líderes diretos, por exemplo. Os dois começaram como desenvolvedores lá de fronteira de um produto para dentro. Eles não eram juniors, mas eles eram desenvolvedores. A única responsabilidade era entregar código. Tipo, o cara mexeu no WordPress, assim. Exatamente. É o Wix, fazer o site no Wix, assim. E cada um deles hoje tem 40 reais. Não, mano, eu fiz dois sites no Wix. Não, o Wix, eu não sabe fazer. E cada um deles hoje tem um time de 40 pessoas, mais ou menos, cada um. Em quanto tempo? Tocando com áreas completamente diferentes, em um ano e meio. Caraca, você fez isso, você é louco. Que legal. Pois é, então, eles andaram junto e viraram meus discípulos. Mas eles tinham pré-exposição para isso? Não, então, óbvio, eles tinham perfil, já tinham uma bagagem, tinham experiência, eles já tinham tocado startups, ou seja, eles foram pedras preciosas que estavam ali. E tinha um pouquinho de oração também, né? Tinha uma pezinha ali e falaram, vai que... E eles entraram num projeto. O coração bravo. Joga depois a gente vê isso aí. Porque são raros, né, Marco? São raros, são raros. Não, e eu tenho alguns exemplos desses, então eles viram o projeto. E aí o que acontece? Eles começaram entregando como desenvolvedor. E aí, pô, você está entregando bem, acho que você pode fazer outra coisa. E foi dando uma responsabilidade, foi entregando. Foi dando uma responsabilidade. E aí só tinha espaço para pessoas assim, só tem espaço. Porque é fácil errar também nesse ponto, quando você acha assim, o cara é muito bom na tarefa, então eu vou dar para ele uma pessoa para ele gerenciar para fazer aquela tarefa. Daí o cara, puta, mas agora fazer outra pessoa, fazer o que eu faço, não tem nada a ver com fazer por mim, eu mesmo fazendo. Isso é um ótimo ponto, cara, porque isso é uma das coisas que a gente percebe também. Uma pessoa que seja, talvez você está desempenhando muito bem, não necessariamente ele vai para um caminho de gestão. E isso é uma das coisas que a gente presta atenção, cara, eu preciso de bons desenvolvedores também, e o cara pode seguir no caminho técnico, pode não gerir ninguém, mas... Você dá a opção para ele, assim, você fala tem para cá, tem para cá? Exatamente. Então a gente dá essa opção para que as pessoas dentro da área técnica, ou como especialista, ou como um cara que domina aquela tecnologia, por exemplo, o cara vai virar referência disso, cara. E eu preciso de pessoas boas assim, porque o auxílio dele como um time não é só trabalho individual, mas de até formar outros, de ter outras pessoas que estão ali, e às vezes alguém está batendo a cabeça com um problema, que o cara chega e fala assim, nossa, como é que você viu isso? Você pesca isso, ou na prática, se você vai lá e faz uma entrevista, chama o RH, fala, ó, o cara está indo bem, mas eu preciso saber se ele vai para cá, tipo ali, se não parece maravilhoso, assim, vai para cá ou é para lá? O especialista ou o líder? Como é que é isso na prática, assim? A gente vai medindo, a gente vai sentindo, e tem perfis. Vai tateando, bota o cara ali para conversar com alguém, o cara não sabe conversar. Isso é uma das coisas interessantes, isso não é algo só meu, isso faz boa parte da cultura da WISE, a WISE dá muitas oportunidades, e na verdade tem as oportunidades, assim, a gente, quem quiser, ó, tem esse trabalho a ser feito, então se o cara ver um problema, vê assim, cara, eu vou resolver isso, e começa a resolver, ele começa a ir naquele caminho naturalmente. Esse cara dá aquele primeiro passo para facilitar as coisas também. Exatamente, então isso naturalmente dá espaço, ou seja, os espaços que se tem, se o cara pega aquele problema que estava vendo que ninguém estava tocando, resolve aquele problema, ele ganha aquele... Cara, é... Ganha mais coelhinha, né? É, tem um amigo que faz assim, ó... Você vai ser muito do perfil do cara nesse momento, que ele fala, eu quero, não vou ganhar, teoricamente, não vou ganhar mais para subir mais um problema aqui. Exatamente. E aí descobre depois, né? O cara é motivado para resolver coisas. Aquele velho ditado que falava assim, ah, o time que está ganhando não se mexe e tal, assim, eu acho que é super ultrapassado também, eu acho que a gente tem que estar, né, dando mais oportunidade, né, para a pessoa, não, o cara é muito bom naquilo, não tira ele de lá. Não, cara, coloca ele numa coisa melhor, ele vai entregar mais, né, eu acho que essa cultura... Eu lembrei de um princípio... Tipo, ele estava tudo perfeito aqui. Pois é, tá certo, eu lembrei de um princípio do Rei Dálio, cara, que se não sei se você já leu o livro do Rei Dálio, que é Principles, que é puta muito legal, mas ele fala um negócio massa, assim, na hora de promover, ele fala assim, se você não está promovendo a pessoa, a incapacidade dela de executar aquela função, você não está promovendo certo. Como assim? A promoção, ele tem lá um gráficozinho que ele mostra, né, fala assim, por exemplo, o Marlon entrou ali, começou, né, e aí começou a desenvolver o trabalho, daí você tem uma curva de aprendizado, vamos supor que em um ano você está desenvolvendo aquilo com o pé nas costas, então você está ali 0 a 10, você está com 9, você está com 8, naquele momento, puta, o Marlon está se destacando ali frente ao time, você tem que ser promovido a sua incapacidade, tipo assim, você é bom para fazer aquilo aqui, sabe, de maneira simples, mas eu vou te promover porque eu acredito que você vai conseguir entregar, e aí ele chega no negócio e fala assim, cara, não sei fazer isso aqui, pois é, mas acho que você tem todo o drive aí instalado para você poder entregar, daí ele vai de novo, aí ele sopra para o próximo estágio, daí ele fala, porra, de novo, cara, você conseguiu fazer o negócio, você é danado, é tipo uma fase de jogo, agora você vai de novo para outra fase que você não sabe. Se o cara está muito preparado, talvez já está atrasado em botar o cara. Exatamente, porque o cara está em um nível, ele já está resolvendo aquilo, ele precisa de mais desafio, aí tem os dois perfis, o desafio de liderança e o outro de técnica. Muito legal. Aí os caras sustentam isso, eles sustentam assim, por que isso tem que existir? Por que é assim que funciona? Porque não tem faculdade para o cara ser um CEO, não tem faculdade para o cara ser um CTO. Ah, vem aqui, agora MBA e CTO? Não tem, né? Até os caras, se não tem, os caras vão inventar, né? Dizem que tem aí. Não, no Instagram deve ter alguém vendendo esse curso, arrasta para cima e compra, né? Se tiver uma Ferrari na capa, assim, né? Mas é sempre assim, né? O desafio de você não sabe. E esse ponto é interessante, porque nós tivemos a experiência também já de trazer pessoas mais sênias por demanda, né? E precisar de pessoas de outras empresas para ocupar uma posição importante. E é engraçado que é difícil essas pessoas darem certo sempre, por conta da cultura, por conta da formação. E os casos que a gente foi dando espaço dentro da empresa e a pessoa crescendo e podendo assumir o papel desse, são casos muito mais bem sucedidos. Legal. Por que que eu não vi isso antes, cara? Eu também, né? Já fizemos algumas vezes essa cagada. É, então a gente até ainda tenta, assim, tem alguns, mas é difícil, assim, para alguma posição realmente de relevante, que vai ter uma responsabilidade grande, o sucesso de uma pessoa que for crescendo no time, mesmo em um período curto como esse de um ano e meio, é muito diferente de um cara que se provou, que comprou todos os desafios, que conquistou aquilo, né? Cara, deixa eu dar uma pivotada no assunto aqui, porque tem uma parada que a gente tem que aprender com você, cara. Você tá por trás, o teu time, você, né? Tá por trás da plataforma que talvez uma das que mais bombou na pandemia, com certeza de inglês foi a que mais bombou, que é a WiseUp Online, e eu queria que você, antes de você explicar o que você dá, assim, os principais motivos de ter sido tão bem sucedido na pandemia, o que que era o WiseUp Online no começo da pandemia? Tipo assim, o que que era o produto? Quais eram as entregáveis? Como que era a experiência do usuário antes da pandemia? Legal. Bom, é interessante que o WiseUp Online, ele nasceu, e é engraçado que essas coisas o próprio Flávio vai construindo, assim, e ele não tinha a menor ideia do que vinha pela frente, né? Ele construiu, a gente precisa ter algum produto online ou digital, e nós já tínhamos, dentro das escolas físicas, um produto que é o complemento ou parte do material didático de estudo. Então, por mais que tinha físico, tinha lá um aplicativo, tinha uma forma de estudar, tinha um livro, etc. Só que a gente precisa ter um produto 100% online, onde tivesse realmente um conteúdo, e aí o apelo sempre foi de situações reais, de um aprendizado, levar a pessoa para um aprendizado sozinho, mas com situações que ela realmente fosse utilizar e não uma gramática pesada, etc., que é difícil de aplicar, ou então que ela não tivesse uma conexão com a realidade dela. E aí, esse produto foi construído em 2019, ela ficou, foi lançada em outubro. Time, hein? Nome disso. Pois é. Foi lançada em outubro, então ficou três meses ali de lançamento, alcançou talvez uns 10 mil alunos em 2019, até o 21, e o produto estava pronto para ser lançado, ou seja, a gente estava fazendo os primeiros movimentos de venda. Com as escolas fechadas, ele virou a estratégia número um. Corre com o que tem, mano. E uma das diferenciais da parte comercial da Wise é exatamente ter uma força ativa comercial. Cara, mas assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ele estava assim, com aquele olhar assim, tipo, pô, cara, esse negócio não está decolando, não está decolando. Aí surgiu... Não, ele estava... Você está falando da presencial ou da Wise? Não, não, antes da pandemia, assim, estava perto dos 10 mil, estava dentro, aceitava, assim? Não, estava bem no começo, é, porque não tinha um investimento, assim, a gente estava fazendo organicamente. Entendi. Então não tinha um investimento de toda a energia da Wise para fazer. Exatamente. Tá. Então ela estava crescendo bem, estava apostando, então assim, a gente estava fazendo as campanhas de mídia tradicional, fazendo uma venda adicional para as escolas, mas assim, ele era um produto complementar, ele não era um competidor das escolas. Então o TIC de média é bem menor, né? Bem menor. Qual era o valor? É o mesmo valor ainda? Não, ele foi crescendo ao longo do tempo, ele acho que começou com R$75,50, se eu não me engano. Então podia ser um upsell do cara que já era aluno da Wise. Exatamente. E aí era um complementar para o que qualquer aluno de qualquer escola, não só da Wise poderia ter. Sim. Esse sempre era o modelo. E aí o que aconteceu, como a Wise tem uma força enorme de comercial ativa. Todo mundo sabe que os caras são muito vendedores. Exatamente. Aí esse potencial gigantesco foi canalizado 100% para o WhatsApp. E aí não só pela necessidade de mercado, pelas campanhas, tudo começou a converter melhor. Então performance ativa. E aí a gente montou uma força de vendas, aquele produto que eu falei, com 50 mil vendedores no mundo. Fez os 300 mil no primeiro ano em 85 países, por exemplo. 300 mil no primeiro ano. E em termos de plataforma, o que você entende que são os principais diferenciais do que vocês têm hoje? No sentido de feature, de experiência, o que você entende que não só trouxe o cara, mas mantém lá dentro? O primeiro, a primeira coisa para mim, está bastante ligada à metodologia, é uma metodologia muito orientada à prática. Então ela é muito leve, assim, as pessoas, os dois contextos, grandes pilares que tem hoje, é uma área de viagens, então situações de viagem, como alugar hotel, como passar pela... A doana. A doana, como lidar com isso aí. Uma insegurança, nossa, eu vou passar, vou me bloquear, como é que eu faço? Quero alugar um carro, quero alugar um hotel, quero ir em um restaurante. Então várias situações reais, onde o inglês é a ferramenta. Não é o, ah, eu tenho que aprender, é present perfect para poder... Não, cara, é o como se usa na prática. Então essa metodologia, e uma outra de business, que é muito ligada à gestão de projetos, gestão de situações reais de trabalho, para as pessoas aplicarem isso no meio corporativo. Então a metodologia é uma metodologia muito prática, leve, orientada muito a resultado e que você no primeiro dia já sai usando e crescendo. Em termos da plataforma, do produto em si, é um produto muito leve também, no sentido, cara, é uma... Quase tem um... É um Netflix que você tem. Então é muito vendido esse... Cara, você vai pagar uma mensalidade barata aqui para ter um produto que você vai realmente... não ficar congelado no teu inglês e a gente sabe da importância, como o inglês faz diferença nas vidas das pessoas. Ele vem com uma qualidade do meu sess.com ali, né? O padrão. Exatamente. A gente tinha que entrar no site, eu queria ver. Exatamente. E aí, cara, assim, é uma metodologia simples. Tá, no 99 a última vez que eu vi. Era um negócio assim, ou 149, mas era... Passava de 150 por mês, é. Era isso aí. Bem acessível. E como é que foi essa mudança, assim, para as lojas físicas, né? Que daí isso teve uma migração, né? Da pessoa que estava fazendo a aula presencial e falou, não, agora, cara, vou ficar aqui e fazer... E aí, senão, não teve uma canibalização, assim, por parte dessa... Então, na verdade, assim, houve um processo gradativo, né? As próprias escolas, a gente fez um processo de quem era aluno, de dar outros produtos, outros serviços. Então, foi algo bem de transição, assim, com ele, sabe? De toda a rede. Tinha uma série de serviços dos alunos que eram presenciais que foram mantidos, né? Então, a gente manteve aulas semanais com as pessoas, tinha aulas remotas. Então, houve um tratamento e um acompanhamento dessa rede como um todo, né? Tá. Cara, animal, hein? Não, faz bastante sentido. E só queria fazer uma última pergunta para quem quer investir em plataforma para o seu próprio negócio, assim. O que são os principais indicadores que vocês olham hoje? Tipo, a gente que olha muito churn, olha muito NPS, no caso de vocês, assim, quais são os top 3 indicadores que vocês acompanham para dizer, puta, isso aqui tá indo, tá num caminho legal ou não? Isso aqui, tipo, pra prevenir muita coisa, né? Mas, cara, a gente usa os básicos de qualquer produto digital aí, né? De venda, ticket médio, CAC, acompanhamento, taxa de conversão dos nossos funis, de cada um dos canais. Então, bastante focado em relação aos índices de venda. Mas, LTV, etc, churn, tudo isso acompanhado também, né? Você explica um pouquinho dos principais, assim, LTV e churn, principalmente, como é que vocês acompanham e o que significa exatamente? Pra não ter dúvida, né? É o nosso modelo, é o modelo que o aluno, ele é um ticket baixo, mas ele tem um período de um ano para experimentar isso, porque a gente acredita que é um período mínimo para a pessoa poder estar envolvida com isso, né? Então, o Churn tá ligado a qual a minha taxa de renovação desses contratos ao longo desses anos. Então, as pessoas que ficam após esse um ano, pra gente, uma taxa de renovação é importante. Legal. Ah, massa pra caramba, cara. Cara, na verdade, tinha mais um bloco inteiro que o Guilherme falou aqui, que eu queria falar, mas vamos ter que marcar uma próxima, mano. Os 141 dias ali, vai até quando? Cara, eu tô aqui com um budgetzinho que fica rodando todo dia e ele aumenta um. Dependendo do que o longo desse mundo. Você não tem um objetivo, tipo, 300 dias? Eu quero esse ano, no mínimo. Esse ano, o ano inteiro. Chegando ali perto dos 300, ele volta aí, pô. Dependendo como for o resto da noite aqui, vai acabar hoje. Vamos abrir um vinho pra ver se ele resiste mesmo. Obrigado, cara, pelo teu tempo. Deixa, assim, um recado final pra galera. Cara, e quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho, se dá pra entrar em contato contigo, LinkedIn, Instagram, qual que é a melhor forma de falar com você? LinkedIn é um caminho, o próprio Instagram também, tô disponível. A gente vai deixar aqui na descrição, teus links e tudo mais. E deixa uma mensagem final pra galera. É, eu acredito que o momento que a gente tá vivendo agora, talvez um pouco mais pós-pandemia, deixa uma mensagem bem importante de que nem tudo é pra sempre, né? Nem as coisas ruins, nem as coisas boas são pra sempre. Então, esse investimento constante de fazer um aprimoramento, de melhorar, ver onde que a gente tem oportunidades e onde pode se investir, é algo que a gente precisa estar no nosso dia a dia. Então, eu levo isso pra minha vida pessoal, pra vida dos times e essas oportunidades que a gente tem de fazer melhor, de aproveitar as oportunidades, pra mim é algo bem importante e essas oportunidades estão aí. Então, o mundo tá sempre se transformando, a gente passou por uma gigante agora, mas essas oportunidades estão pra aqueles que querem cumprir seus desafios, aproveitar isso. e eu acredito bastante que as empresas, nesse sentido, têm esse momento de também se reinventar, se refazer, se ver diferente as coisas e tecnologia é um desses impulsionadores, né? Então, eu acredito bastante nisso. E desenvolva, né, dentro de casa, seus devs, né? Porque contratar tá difícil. Se você tem filhos, é bem próximo dos quatro anos. Dois aninhos. Se você andar, você já dá um computadorzinho pra ele. Olha pra que ele tem um priminho. Pega esses garotinhos de 14 anos, já tivemos vários. Não de 14, mas esses novinhos, já peguei vários. Dá uns quebra-cabeça pra eles já começar a mexer com os quatro, cinco anos e depois dá um terceirinho e tá tudo certo. Cara, muito bom. Parabéns pela história, pela Wiser, enfim, pela tua carreira também e vida longa aí, a Wiser Educação. Obrigado. Show de bola. Gui, recados para o que há, e os finais, hein? O próximo convidado, né, na semana seguinte. Convidado, né? Convidado, exatamente. Boa correção. Cris Alessa, ela é presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação. Vale do Pinhão, né? Ela é especialista em margem digital desde 2008, mas a Cris, ela é, puta... Cara, na verdade, acho que é... Tá sempre envolvida em tudo que tá relacionado a startup, em valor... Esse currículo não faz jus à Cris. Não, é nada sinistro também, acho. Não tem como descrever muito o que ela faz aí. Tá passando os fazendas e puxando esse gancho, essa frente. Eu acho que talvez ela seja o principal nome do desenvolvimento tecnológico de Curitiba. Essa seja a forma mais fácil de resumir o que ela tem feito, assim, né? Porque desde que... É uma referência de empreendedorismo, assim, né? Ela puxa muito à frente. Desde que o Vale do Pinhão foi criado, mas até antes, assim, né? Ela sempre teve à frente dos eventos, principalmente. E a gente sabe que os eventos desenvolvem conhecimento e desenvolvem conexões. Ela é uma das pessoas mais importantes, eu diria. Se fosse o Rafael Greca, ele ia dizer assim, ó... Cris é uma querida aqui, tu fale do Pinhão. Como é que ele diria? Ah, Julinho, Rafael Greca não sei fazer a voz. Ela vai estar aqui com a gente. O povo de Curitiba? O povo de Curitiba, que ele não conhece o Vale do Pinhão. Julinho, dá até o mercado no final aí pra nós. Cara, não. Pô, no começo ele falou, não, nunca gravei podcast e tal, primeira vez e tal. Cara, o cara... Gênio. Tá pronto pra gravar outros podcasts aí, né? Sensacional tua história, né? A tua humildade em conversar com a gente, em transmitir a forma que você transmitiu. Eu achei sensacional. E eles sempre falam, né? Que quando a gente grava um podcast, eu sempre quero comprar alguma coisa. Cara, vou... Provavelmente vou entrar hoje aqui e vou comprar esse curso aqui. Essa empresa ainda. Essa plataforma que... Quanto que vale essa empresa aí, pergunta Juninho. Hoje aí. O Flávio já vendeu uma vez, acho que ele vende outra vez. Ele vende. Ele vende. Ficou curioso. Se tu amada tanto, quanto é que custa isso aí que você vai? Provavelmente eu vou comprar e daí ele vai me comprar e volta daqui a 3, 4 anos. É isso aí, galera. Um episódio novo toda semana do nosso Papo Raiz. Em parceria com a Gazeta do Povo. Até a próxima e tchau. Valeu, valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.